Música Enche-me, Espírito Mas que cheio quero estar É o melhor dos teus vasos Posso lhe transformar Enche-me, Espírito Mas que cheio quero estar É o melhor dos teus vasos Posso lhe transformar Oh, dá-me falar cada dia Com salvos rios de amor Oh, dá-me viver cada dia Com gratidão, viu? Música Enche-me, Espírito Mas que cheio quero estar É o melhor dos teus vasos Posso lhe transformar Oh, dá-me viver cada dia Música 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 Música